Aplausos 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 Que parecia a mim que cantara e não lorara Que cantara e não lorara Que se las perdi a oloco quando decima cortara Que se las perdi a oloco quando decima cortara Vere, vere, vere Mano junto de jovens que me doi um ser villano Que no anúncio estaria em jovens com a manchã de atentano O tira o poço, o tira o poço O tira o poço, quem sabe que me dices, o tira o poço Quem sabe que me dices, o tira o poço O tira o poço, quem sabe que me dices, o tira o poço O tira o poço, quem sabe que me dices, o tira o poço Com a manchã de atentano Os tira o poço, quem sabe que me dices, o tira o poço E mocha que me dices, o tira o poço A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.